Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui no canal uma coisa que eu nunca trouxe, mas experimentei trazer agora. Uma receita grande de 16 barras de sabão de soda, tá? Essa receita pessoal, eu me inspirei no canal da Anice Salgado tudo junto, misturado. Essa receita pessoal é multi-uso tiralimo. Essa receita é maravilhosa, espetacular, super fácil de fazer. Vou deixar o link da Anice Salgado aqui para vocês, tá? E pessoal, todos os produtos que eu usei nessa receita e muito mais receitas vão estar aqui na descrição do vídeo, no box de informações, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês curtam, espero muito que vocês comentem, tá bom? Então chega de conversa e bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita que é grande nós vamos usar 3 litros de óleo usado, 600 ml de soda líquida, 300 ml de multi-uso desse vejo aqui, mas se vocês acharem de outra marca, uau, por exemplo, pode usar tranquilo. Esse aqui fica no lugar do cloro, tá? A vantagem é que ele é super cheiroso. 3 colheres de sopa cheia de bicarbonato e 6 colheres de sopa de tiramanchas, qualquer tiramancha que vocês tiverem no mercado ou se vocês tiverem sabão, tiramancha ralado, que é o meu caso aqui. O meu caso é de sabão, tiramanchas ralado e eu deixei ele em pó. Então é por isso que eu estou usando nessa receita aqui, tá bom? Então bora lá começar? Bom pessoal, então aqui eu vou colocar o óleo. Vou colocar o nosso multi-uso, que é a mesma coisa que cloro, cândida, água sanitária, tá bom? Só que ele é muito cheiroso, gente. Vocês não tem noção do cheiro maravilhoso que ele vai deixar na roupa de vocês. Roupa, louça, pode usar em tudo quanto é lugar. É sabão para lavar roupa, sabão para lavar louça, é tudo do mesmo jeito, tá bom? Tô mexendo um pouquinho aqui com a colher. Só para dar uma purificada aqui no nosso óleo. E agora pessoal, vou colocar aqui os 500 ml de soda. Mexe bem devagarzinho para não espirrar a soda em vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem de receita grande aqui no canal, porque eu nunca fiz. Primeira vez que eu tô fazendo receita grande aqui no canal. Vou pegar mais 100 ml de soda, que são 600 ml de soda. Então aqui, ó, mais 100 ml de soda. Mexe bem, mistura bem. E, para quem vai fazer na mão, mexe uns 30 minutos, para ter certeza que ele vai ficar durinho, que ele vai saponificar, tá bom? Quem tem mixer, pode usar batedeira de bolo. Eu não sei se fica legal, porque eu nunca usei batedeira de bolo, tá? Então, não sei se fica legal. Com o mixer eu sei que fica legal, mas com a batedeira de bolo, nunca testei, tá bom? Então, eu vou passar o mixer aqui e já volto com vocês. Então, aqui pessoal, ficou assim, ó, bem grossinho. Então, agora eu vou colocar o bicarbonato. Vou mexer aqui com a colher. E vou colocar o nosso tiramanchas. Vou mexer um pouquinho com a colher aqui, só para misturar. E depois eu vou passar o mixer novamente. Então, ó, como a receita é maior, estou mexendo mais tempo, tá? Para não ficar nas beiradinhas. E, gente, pensa num sabão cheiroso. E tá pronto o nosso sabão, pessoal. Vamos só passar o mixer aqui agora. E já vamos colocar nas forminhas. Porque esse aqui vai render bastante. Esse aqui vai dar para vender sossegado. Depois que ficar... Depois que desenformar, espera 30 dias, tempo de cura. Vocês já podem vender esse sabão. Ok? Eu vou bater no mixer e já volto com vocês. Então, aqui pessoal, ó, ficou bem grossinho. Então, eu vou colocar nas forminhas e já volto com vocês. Bom, pessoal, essa receita me rendeu 16 potinhos. E assim que ela estiver a ponto de desenformar, eu trago para vocês o resultado, tá bom? Então, até lá! Bom, pessoal, dois dias se passaram. E olha como que tá esse sabão. De receita grande. Receita para venda, tá? Me rendeu 16... 16 sabão de 250, mais ou menos. 250 gramas, mais ou menos. E é uma receita maravilhosa para você fazer e vender. Agora, vamos lá para o teste da espuma? Então, bora lá! Então, aqui pessoal, nós estamos com uma bacia, só com água, sem sabão nenhum, uma esponjinha novinha, maravilhosa. E agora, pessoal, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse sabão, gente, vocês podem usar como lava-louça, como lava-roupa, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Ele tira manchas de graxa, tira mancha de sangue, vocês pegam o pano de prato, esfregam o pano de prato e deixam um pouquinho no sol, o pano de prato fica branquinho e faz uma espuma maravilhosa. O cheiro dele tá maravilhoso também, tá bom, pessoal? E não esquecendo, deixa ele 30 dias descansando, depois de 30 dias vocês podem fazer sabão líquido, vocês podem fazer sabão em pó, pode ralar o sabão e fazer sabão em pó. Então, ó, olha que lindeza de sabão, olha a espuma que esse sabão faz. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, comenta, compartilha, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha com os vizinhos, para que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!